PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN O jogo Jurassic World, que é Jurassic World Propriamente dito Bom, a gente terminou aqui Jurassic Park 3 Vamos voltar aqui com o Alan Com o helicóptero Lá pra onde diz que é o Jurassic Park A gente vai pra ele A Isla Nublar Talvez E de lá a gente vai pegar O O trenzinho, o monotrilho Que vai nos levar Pro novíssimo parque Jurassic World E aí, né Aí novas aventuras Novas aventuras inéditas Tá vendo? Aqui a gente consegue acessar As diferentes partes do jogo, né Jurassic Park, Jurassic Park Lost World E Jurassic World Jurassic Park 3 também a gente tem que pegar o helicóptero Pra voltar lá pra outra ilha Se a gente voltar aqui, ó Vamos diminuir Ó, tá vendo? A gente tem aqui acesso ao Jurassic Park 3 Ao Jurassic Park Lost World E ao Jurassic Park Agora a gente vai vir pra essa parte de baixo Aqui onde rola as fases do Lost World Pra ir pra lá é só pegar aqui O bondinho O bondinho O monorail aqui É, né? Bondinho, né? É monotrilha Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá E vamos aí Pra essa novíssima aventura E a última Fechando aí O modo história Do Lego Jurassic World Tô adorando esse jogo Acho que todo mundo que tá gostando Que tá acompanhando a série aí Mas Essa última Esses últimos cinco episódios aí Esses últimos cinco É Essas últimas cinco fases, né? Já vão dando um gostinho de despedida da história, né? Meio ruim isso Mas tá bom Tem bastante coisa pra fazer Além do modo história Tem headbreaks Tem Minikits Tem blocos de ouro Tem personagens pra desbloquear Então vai ser bem legal Algum incidente? Tem seis crianças nos achados e perdidos Vinte e oito com insolação e idiota Que tem toda a sorvete com tricerat Sua assistente na linha dois Zack e Gray estão aqui? Vão em cinco minutos Os filhos da minha irmã Limpe sua estação Está Um caos A ilha é grande? Grande Mas quantos quilos? Isso não faz sentido Vamos Não vai muito longe, tá? A mamãe não tá me pagando pra ser babá Nada a ver, né? Botaram Zara vai cuidar de vocês Até eu terminar de trabalhar Tá bom? Ok, então Divirta-se E cuide bem deles Tá? Botaram a voz de um cara de cinquenta anos Pro Zack Que tem dezesseis anos Vai voar? Consegui minha licença Ok Agora me mostra meu dinossauro novo Branco? Você nunca me disse que era branco Indominus Rex Nosso primeiro híbrido geneticamente modificado Então, ela é inteligente A Indominus não foi criada Foi projetada Maior Mais assustador Ela chegará a quinze metros quando ficar adulta Maior que o T-Rex Então, o setor está seguro Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo É, o Ramondi também tinha Tem um cara da marinha aqui Owen Grady Sei quem ele é Os animais sempre tentam escapar São espertos Ele tem que ser mais Eles acham assim Quero que o traga aqui Deixe-o inspecionar o setor Talvez veja algo que a gente não viu Desculpa, está preso em um dos galhos Muito bem, começou A gente começa jogando aqui com o Barry O negão aqui E o Owen Que é o papel do Chris Pratchett Os dois personagens bem legais do filme E aí a gente vai Começar aqui treinando Os Viraciraptors Tente não cair Não quero que os bichos percam o soldado Naturalmente o Owen faz tudo O super herói do Do filme também No Lego ele tem vários poderes É um personagem mais completo Assim Vamos lá pegar o porquinho Certo Agora a gente vai usar o Barry Que ele tem a habilidade de rastrear Vamos lá Barry Vem aqui porquinho Ó O cara mandou logo um bolo Pega o porco aí rapá Beleza Agora vamos levar o porco Até onde? Até aqui? Ah, eu vou morrer Vai soltar os Velociraptors agora senhor O que aconteceu com o equipamento? Nós desmontamos para manutenção E esquecemos Como se monta Desculpa Você lembra como faz? Vocês são burros Caras Meu Deus Vamos usar o Barry Aqui para puxar Ok Agora outra característica do Barry É que quando tem esse painel aqui De... Esse painel azul Ele consegue atirar com essa arma de... De choque dele aqui Vai ser bem útil A gente vai precisar dele E agora essa parte é bem legal Que a gente joga com os Velociraptors Olha que maneiro Esse aqui acho que é o Charlie Não, esse é o Charlie Esse é o Blue E tem o Echo E a Delta A gente vai ter Vamos lá Vamos lá Barry Vamos atirar com a super arma dele aqui E aqui Vamos lá Legal A gente continua aqui com os Raptors Muito legal E eles podem fazer quase tudo Que os humanos fazem Eles até montam Quando precisam montar Eles só não tem a super força Do... Dos dinossauros maiores Pega um porquinho Olha lá Eles conseguem montar E tudo Fora que eles tem uma parada de cheiro E tal Que é bem legal Daqui a pouco Acho que a gente vai usar Foge porquinho Foge Também tem uma parada de que eles conseguem ir em lugares bem altos Vamos ver aqui Cadê? Olha lá Lugares que... Lugares que normalmente A gente não conseguiria subir Com eles a gente consegue E aí E aí E aí E aí E aí Não conseguiu subir ali Agora foi Quando não dá pra passar por cima Tem que passar no meio É só outra alavanca Você sabe o que fazer Ah, tem que passar o outro aqui Vai, querido Aí, a parada de farejar que eu falei Você vem aqui e fareja E ele vai fazer um rastro de De cheiro Pra você seguir É bem legal É aqui Porquinho Não dá pra os dois subirem Precisam se ajudar Ah, não Tem que subir um primeiro Peraí Primeiro você Depois o Charlie Sobe por ali Pronto, agora ele vem Pega o porquinho Pega o porquinho aí Aqui também Sem limites Boa E aí E aí O que é isso? Vem porco, o Enter vai virar bacon. Isso assim. Não, não, não. Solta-se. Parem de puxar. Meu Deus. Blue, Charlie, não. Acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen. Vou quebrar aqui. Outra coisa para quebrar. Outra coisa para quebrar. Aqui é com eles Carrinho, carrinho E aqui eu preciso de uma manivela Ué? Ah não, o Owen consegue entrar aqui Vou pegar a manivela Ah, é um mobile de carne Aí, caiu a maniveleta aqui Agora sim Abre, abre Não vai abrir Não tem a manivela Eu te encontrei Mexa-se, vai Conseguiu fazê-los comer na sua mão O que você quer a mim? Um teste de campo Acabei de ver que respondem a comandos Precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés São animais selvagens, Hoskins Não vai querer eles no campo, acredite Finalmente fazemos progresso E é isso que ele diz? Fazer uma arma? Sr. Grade? Owen Owen, preciso que você venha Ver uma coisa Uma nova espécie que Criamos Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor Indominus Rex? Do que esta coisa é feita? O genoma de base é um T-Rex O resto é... Confidencial Onde está? Estava bem aqui Estávamos bem aqui Não faz o menor sentido Faz tempo que não abrem essas portas Essas marcas de garra sempre estiveram aí? O que você acha que... Não entendo Ele não tinha como passar por cima dos muros sem a gente notar E por baixo Ah não, Owen, não é isso Não é isso, volta Aqui eu preciso usar esse personagem aqui Que ele tem acesso A esses painéis aqui Abaixo, cima, abaixo Bora Eu não consigo ver nada daqui de cima Vem, oi Vou achar um caminho pra você A gente devia mesmo deixar mais fácil pro Indominus Rex escalar os muros? Esse barco já zarpou Quem deve estar devorando outro navio agora Obrigado Deixa eu ver aqui Vai lá, gordinho Vai lá, gordinho Vai lá, gordinho Arruma aí Vai lá, gordinho O muro tem 12 metros Acha mesmo que ele o escalou? Depende Do que? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório Setor 11, aqui é o controle Precisa sair do setor imediatamente Setor 11, está na escuta Qual o problema? Ele está na jaula Está aí com vocês Meu Deus Se ele tiver DNA de T-Rex Provavelmente percebe o movimento Então vão devagar Nossa, cara A gente está perdido Vamos ser devorados Ninguém vai ser devorado Você quer apostar? Claro Houve um curto circuito Ellis, use o seu rifle de atordoamento para carregar Certo Tudo bem Uma coisa Eu só consigo passar por aqui Eu consigo Mas não adianta nada Vamos seguir em frente Então Não, é aqui mesmo a parada Não, é aqui mesmo a parada Agora sim Nossa, aqui escondido Perdeira 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 Ei Vamos ver... Não, aqui é a âmbar... Vamos ver se tem como passar... Ah, eu não queria pegar! Vamos ver... Hora da janta... Vem, vem, vem! Vamos! Abra! Sim, sim, eu sei! Nossa, errei! Baixo, cima, abaixo! Vai invertir a power dentro do bagulho! Que burro! Bora! Corre né, gatos! Vem, vem! Vem, vem! Pfff! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ele tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. É isso aí, está entregue A primeira parte de Jurassic World Né Eu acredito que são 5 níveis Porque os outros também foram 5 Então esse aí é só o começo da história Fica aí desde o Atari que ainda tem Muito mais pra gente ver aí Tá muito legal pra quem assistiu o filme Viu aí que eles quiseram fazer uma parada Bem fiel, né Na medida do possível Bom, a gente desbloqueou alguns personagens Que eu mostro aí depois em detalhes Os veículos também Nos próximos vídeos, certo? E o âmbar também Desbloqueei o Paxelofalossaufero Beleza Então é isso rapaziada Muito obrigado inscritos no canal aí Pelos comentários e pela parceria O canal cresce cada dia graças a vocês Que compartilham os vídeos aí E ajudam sem limites Muito obrigado mesmo de coração Voltarei mais tarde Mesmo com tosse Porque o desatari não pode parar Valeu rapaziada Música 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 Tchau, tchau.